Santo Inácio de Loyola, ele tem os seus exercícios espirituais e o seu exercício espiritual, ele é dividido em quatro semanas, durante um mês. A primeira semana, Santo Inácio trabalha a questão do pecado. No segundo momento, na segunda semana, ele apresenta, e aqui está o núcleo do que eu quero falar, na segunda semana ele apresenta a dualidade da vida humana. Ou seja, em outras palavras, o ser humano tem duas bandeiras, ou a bandeira de nosso Senhor, Cristo Jesus, ou a bandeira do demônio. Só existem essas duas bandeiras, não existe uma terceira, mas acontece que nós estamos em uma sociedade que estamos confeccionando a terceira bandeira. E a terceira bandeira, ela tem, assim, particularidades. A terceira bandeira é aquele que não tem um partido, não um partido político, não é isso, né? Mas aquele que não tem partido, não é nem de Deus, nem do demônio. Estou aí. Ou seja, aquilo que o apocalipse vai dizer, sou muro. Estou em cima do muro. Tanto faz, se o vento for para cá, eu estou, está legal. Se o vento for para lá, também é chique. O importante é ser feliz. Les effets, como dizem os franceses, né? Deixa como está. Vivamos a vida. Esse é o primeiro ponto. Mas existe um segundo ponto. Aqueles que não têm uma ideia clara, né? Aqueles que se assemelham à Alice, no País das Maravilhas. Que vejam matemática, que vejam lógica, mas não compreendem nada. Então, qualquer caminho está bom, né? As ideias não é clara. Não são claras. Mas também existe uma terceira possibilidade. Aqueles que dizem assim, não, mas você é muito iberpulo. O que é uma pessoa iberpulo? Vem da palavra iberpole. Exagerado. Não, você é muito exagerado. Você é extremista, né? Você, assim, é cafona. Para que tudo isso? Não é necessário. Então, assim, você pode ser João Batista, você pode ser Elias, você pode ser um dos profetas. Esse era o senso comum. Mas e para você? Para mim? Quem é Jesus? É isso que Jesus está perguntando. É isso que Jesus quer saber. Nós poderemos, sim, responder. Mas se nós fizermos aquilo que está no Evangelho. Rezando, retirado, e sós. Então, assim, busquemos uma força tarefa. E quem vai nos ajudar é Nossa Senhora. Recorremos a Nossa Senhora. Creio que ninguém melhor do que ela se recolheu e ouviu a voz do Pai. E porque ouviu a voz do Pai, ela gerou o Filho de Deus. Que também nós, recolhendo, retirando do ambiente que está barulhento, nós possamos também ouvir Deus dizendo para nós. O Filho de Deus dizendo. Para você, André. Padre André. Quem sou eu? Se nós estivermos retirados, a resposta será iluminada. Que nesse início do trido que nós teremos, na semana que vem, que nesse fervor, preparando os nossos motores, nós possamos compreender quem é Ele na minha história. Legenda Adriana Zanotto Rosé 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 Legenda Adriana Zanotto